Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre o papel do sistema de justiça brasileiro na efetivação dos direitos das mulheres. A luta das mulheres brasileiras por seus direitos remonta ao período colonial. Mas foi durante as últimas três décadas que elas começaram a colher resultados concretos dessa luta. O Brasil assinou importantes tratados internacionais, se comprometendo a adotar medidas para prevenir violações e garantir os direitos humanos das mulheres. A Constituição de 88 assegurou no plano formal a igualdade entre os gêneros. Ainda no campo legislativo, normas foram editadas, entre as quais a Lei Maria da Penha. Ao Poder Executivo, coube implementar políticas públicas para a promoção dos direitos das mulheres e para coibir a discriminação de gênero. O Judiciário ficou com a missão de garantir, por meio da jurisdição, a efetivação dos direitos femininos. Mas após todo esse tempo, algumas perguntas precisam ser respondidas. O sistema de justiça tem cumprido adequadamente a parte que lhe cabe nessa tarefa? Magistrados, promotores, policiais e demais agentes públicos estão preparados para lidar com esse desafio? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, recebemos a juíza do TJDFT e presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Luciana Lopes Rocha, a presidente de honra da Comissão Especial da Mulher Advogada da OAB Nacional, Fernanda Marinella, e a professora do Departamento de Psicologia da UNB, Valesca Zanello. Sejam todas muito bem-vindas ao programa Justiça Viva. É um prazer, Luiz. Doutora Luciana, há pelo menos 30 anos o Brasil fez um compromisso internacional de adotar medidas para prevenir violações e promover os chamados direitos humanos da mulher. Esse compromisso naturalmente envolve os três poderes da República. Mas, especificamente em relação ao poder judiciário, ou talvez mais amplamente ao sistema de justiça, qual o balanço que a senhora faz do que ocorreu nesse período? Esses dois tratados internacionais, tanto a Convenção de Eliminação de Toda Forma de Violência contra a Mulher, como a Convenção de Belém, o primeiro com vigência em 1984 e o segundo em 1995, eles são os dois mais importantes que regulamentam os direitos humanos das mulheres. E eles têm duas grandes frentes. O primeiro é promover a igualdade de gênero das mulheres. Então, é a busca da realização dos direitos. E aí, de fato, é um pacto dos Estados-partes de agir tanto no plano legislativo como medidas administrativas. E a outra vertente seria exatamente coibir, prevenir, erradicar toda e qualquer discriminação contra a mulher. Então, a partir do momento que o Brasil tornou-se signatário, começou-se a primeira litigância internacional, que foi o caso Maria da Penha, que chegou, de fato, a haver uma condenação do Brasil em 2001 por leniência, por não agir adequadamente, tanto no enfrentamento da questão da violência, no caso da Maria da Penha, após 15 anos de dupla tentativa de desassinato, não houve uma resposta pronta do Brasil e nem no plano normativo também. Já que a gente ainda não tinha no Brasil, até o momento da condenação em 2001, não havíamos sequer uma legislação interna que, de fato, protegesse e trouxesse todas as diretrizes necessárias para essa prevenção. Então, veio a partir dessa condenação, pela Comissão Interamericana, no caso da Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que traz exatamente todas as perspectivas que precisamos para efetivação desses direitos. Então, o grande avanço da Lei Maria da Penha foi exatamente trazer como diretriz de enfrentamento não só a resposta penal. Nós precisamos, além disso, ela é de fato uma lei que pune com maior rigor o crime contra a mulher, mas ela também traz como outras diretrizes, só 10% dela, dos artigos, traz a repressão. Os outros artigos todos, elas trazem o acolhimento da vítima de violência doméstica, a garantia de direitos e o empoderamento dessa mulher. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei moderna, ela tem instrumentos importantes, mas ela tem diversos atores. E o que é importante é que todos esses atores estejam realmente com o objetivo do resultado comum. E eu acho que isso que ainda falta no Brasil. Então, o instrumento legal, ele é importante, mas as pessoas ainda não foram capacitadas na sua integralidade para efetivar esse instrumento. E o que é mais importante de tudo isso? A cultura ainda está muito longe de se atingir o objetivo final. Então, nós temos que capacitar e preparar as pessoas. Então, a mulher, muitas vezes, ela sofre a violência, ela não é bem recebida. Em muitos estados brasileiros, não há os órgãos apropriados para receber. Muitas vezes, a própria polícia não está capacitada para receber essa mulher. Então, na verdade, ela sofre violência mais uma vez. Então, ela vive num cenário em que o instrumento legal é bom, mas a efetivação desse instrumento ainda não. Então, o que o sistema de justiça tem atualmente se preocupado, e por isso nós temos vários pontos de encontro nacional entre juízes especializados na Lei Maria da Penha, por que que a violência não diminui? Por que que, de fato, a lei é maravilhosa, a terceira melhor lei do mundo, e a gente não consegue reduzir esse quadro drástico do Brasil? Essas estratégias estão em três grandes pilares. O primeiro, a efetividade das medidas protetivas. Para que a gente tenha efetividade dessas medidas, que é o coração da Lei Maria da Penha, exatamente o que faz com que a mulher tenha o direito de viver sem violência, ou seja, manter-se afastada o agressor, distante do agressor, incomunicável com o agressor, é necessária uma maior fiscalização. Essa fiscalização, ela exige, obviamente, articulação do Poder Judiciário, especialmente do Poder Executivo, quando se trata das políticas de segurança. A violência não é um problema da justiça e da polícia, a violência é um problema da nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar em intervenções que sejam preventivas, a educação é muito importante, e eu acho que tem boas práticas nesse sentido, mas a gente tem que o quê? Estimular a participação da rede. Grande parte das mulheres que sofrem violência chegam no sistema de saúde, não de justiça, e os profissionais de saúde não estão sendo preparados suficientemente para receber, para acolher e principalmente para detectar a precoce semente o sofrimento dessa mulher. Muitas dessas mulheres chegam no sistema de saúde mental, que é um tema que eu pesquiso. Então, chegam com queixas de depressão, com somatização, com ansiedade, e são simplesmente medicalizadas, ou seja, são silenciadas, são revitimizadas. Então, a gente precisa de um esforço coletivo, inclusive para fazer referência à justiça quando se tratar de salvar a vida dessa mulher. E eu acho que o Valesca colocou bem, Luiz, que a violência não é somente a violência física. E é isso que muitas vezes não é cuidado, entendeu? É, muitas vezes é uma violência psíquica, a mulher vem vivendo aquilo e sequer ela percebe que está sendo vítima de violência. Então, eu acho que o importante é essa identificação pelos atores da saúde, é porque eles conseguem diagnosticar isso de forma ainda precoce. Quando chega na polícia, a situação já está assim no ponto final da história, entendeu? Não tem mais muito o que fazer, agora é penalizar. E não é o nosso objetivo. Tem um aspecto nisso daí que eu acho que é muito importante, toda vez que eu vou falar de violência, eu sempre volto nesse ponto, que existe o quê? Uma ideia de tolerância à violência. Uma mulher não sai com um homem e ele dá um soco nela. Em geral, existe o quê? Um crescendo. Então, o que acontece? Em geral, a mulher... Ele não mata no primeiro dia, né? Existe uma analogia com as drogas, assim. Se eu não tomo cerveja, eu tomo um copo de cerveja, eu vou ficar bêbada. Se eu ficar no mesmo estado, daqui a pouco eu vou ter que tomar dois copos, três copos. Então, a gente pega muitas mulheres hoje que sofrem uma violência grande e elas dizem assim, mas doutora, ele não me bateu, ele só me empurrou. Quer dizer, existe uma tolerância, aquilo passa a ser invisibilizado e nem por isso deixa de ter efeito. Um dos efeitos é esse, é o adoecimento psíquico, é a perda de emprego, tem vários estudos sobre isso. Um outro aspecto importantíssimo, que é exatamente esse olhar multidisciplinar, não há como o Poder Judiciário julgar adequadamente sem o olhar multidisciplinar, sem a perspectiva de gênero. Então, nós também temos investido muito em formação especializada para o combate, que a gente coloca. É a formação da polícia, é a formação do juiz, é a formação do sistema de justiça, para que a gente tenha essa perspectiva de gênero na nossa atuação institucional e, com isso, nós possamos, de fato, compreender o contexto social ao qual teremos que refletir e prolatar nossas decisões. Aliás, a senhora tocou num ponto agora que me parece fundamental, que é a questão da perspectiva de gênero no sistema de justiça. Eu gostaria de tratar desse assunto já no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre o papel do sistema de justiça brasileiro na concretização dos direitos das mulheres. Doutora Luciana, a gente estava tratando da questão da perspectiva de gênero. Essa é uma crítica muito comum na academia, e não atores do sistema de justiça, juízes, promotores, policiais, muitas vezes não levam em consideração essa perspectiva de gênero em suas ações, em suas atividades profissionais. A senhora concorda com essa crítica? Violência doméstica é um fenômeno multidisciplinar. Não há como tratar uma vara de violência doméstica como uma vara criminal comum. Nós temos de fato que ser proativo na construção de articulações com todos os poderes para conseguirmos concretizar essas diretrizes todas da lei Maria da Penha. E, além disso, é necessário uma perspectiva de gênero para que se possa julgar com essa perspectiva, com esse novo olhar do Poder Judiciário. Além disso, temos investido muito em parcerias através das coordenadorias estaduais da mulher, que também é uma política de enfrentamento e prevenção à violência, em parcerias de formação de todo o sistema de justiça. Então, por exemplo, o Núcleo Judiciário da Mulher do TJDF firmou parceria com a Polícia Militar, para que desde a academia já comece uma formação de gênero dos policiais militares que estarão nas ruas, para que não haja uma violência institucional em qualquer dos segmentos. Nem no Judiciário do Ministério Público, na Polícia Civil Militar, é necessária uma formação especializada de todos, de toda a rede de proteção, para que a gente consiga, de fato, atender. Só um ponto. Eu acho que é necessário uma formação continuada, porque gênero não é só um conhecimento. Gênero é um saber, é um conhecimento que tem que transformar. A gente tem que lembrar que o agente público, ele não é um repolho. Ele é filho de alguém, ele nasceu numa sociedade, ele nasceu numa cultura e ele vai reproduzir os valores de gênero na vida pessoal. Isso vai atravessar o julgamento, isso vai atravessar, por exemplo, um diagnóstico psiquiátrico, que é o que eu estudo, saúde mental e gênero. Então, a gente precisa ter formas de intervenção que promovam a transformação pessoal. E isso leva tempo, porque a gente tem uma cultura no Brasil que é profundamente sexista. Precisamos, então, dessa formação, não só quando ele já está exercendo a profissão, mas a gente precisa começar isso muito mais cedo, eu acho que na escola e nas universidades. Doutora Fernanda, e como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que a questão realmente é cultural. Eu acho que o Valencia coloca muito bem. Não é uma coisa que você conhece hoje e aplica amanhã. É uma questão que você vai construindo durante toda a sua história de vida. E eu acho que essa questão cultural, ela vem aparecendo um pouco no nosso dia a dia, apesar da mulher ainda ser muito estereotipada pela mídia, ainda ter uma exploração como objeto em muitas músicas e muitas propagandas de TV, mas hoje você já tem uma mudança na cultura das pessoas. Eu digo isso que você começa a ver no cinema, algumas mudanças importantes. E aqui eu cito Star Wars, A Mulher Maravilha e outros filmes que aparecem como uma mudança cultural. Eu acho que é isso que nós precisamos trabalhar, numa questão continuada de mudança de comportamento. E isso começa dentro de casa, na educação dos filhos, na criação, nos conceitos que nós repassamos. E eu acho que esse é o grande desafio para o nosso futuro. Para que a questão de violência seja realmente modificada, nós temos que mudar o nosso dia a dia. O Poder Judiciário também está preocupado com isso, porque por muito tempo, é claro, como a gente tinha a violência de forma invisibilizada. Vem toda a Lei Maria da Penha, com maior punitivismo em relação a isso. E atualmente tem se perguntado se medidas alternativas poderiam complementar, porque a resposta penal só, uma sentença condenatória, não vai resolver. E aí vem a terceira estratégia que, na linha do que a gente tem pensado para o aprimoramento do sistema de justiça, que é exatamente o atendimento psicossocial de homens e mulheres envolvidos em situação de violência. O Grupo Reflexivo de Homens é um programa que a gente tem feito aqui no Distrito Federal e em tantos outros estados do Brasil. Exatamente tem mostrado isso. Se a gente não conseguir fazer uma reflexão com que haja uma mudança desses estereótipos de gênero, com que o homem pense na autorresponsabilização, pense na dependência afetiva que ele tem dessa mulher, que ele de fato reflita sobre a violência, naturalmente pode acontecer uma reincidência se a gente não houver uma mudança, algo que permita uma maior reflexão acerca da naturalização da violência. Não é só a mulher que tem que ser tratada, o homem também precisa ser tratado. Essa é uma relação de mudança de regras sociais do seu dia a dia. Então, a mulher precisa desse cuidado, o homem também precisa desse cuidado para que a postura dentro de casa ela se modifique. Então, eu acho que a questão da violência, ela é uma questão muito ampla, muito abrangente, da família, né? E muita gente pensa que é problema do vizinho, então eu não vou me meter e não é isso, né? Hoje é um problema da sociedade brasileira, é uma questão endêmica, está em todas as regiões do país, em todas as religiões, em todos os níveis culturais. Então, nós não podemos trabalhar de forma isolada, tem que ser trabalhada de forma ampla. Eu acho que a psicologia vê muito bem isso, né, Valesca? É, mas assim, ó, uma coisa que eu acho que é fundamental destacar, gênero é sempre relação de poder. Então, quando a gente fala de cuidar de homem e de mulher, é uma relação de poder. Os homens, como grupo, se beneficiam da opressão das mulheres. A violência é a pontinha do iceberg. E aí eu volto àquela pergunta. Olha que coisa mais antagônica. Como fazer um homem abrir mão de um lugar de privilégio? E a gente tem um judiciário que é essencialmente masculino. Então, assim... Ele vai sair da cadeira, né, Valesca? Ele vai querer sair, porque, assim, ele é fruto dessa sociedade também. Então, como a gente criar formas de intervenção? Porque ele está num papel de definir vidas de outras pessoas também. E a gente, eu tenho estudado isso nos últimos 13 anos, a nossa masculinidade no Brasil está adoecida. A gente é o país que mais, um dos que mais mata mulher, mais mata jovens negros, que mais mata LGBT. E quem está matando? Os homens. Precisamos colocar os homens na berlinda. É por isso que o tratamento tem que ser dos dois. Não adianta tratar só a opção. Mas o dela é apoio. O dele é outra coisa. Não é igual. Com certeza. É uma distorção. Você está certa, Valesca. Aliás, essa sua observação, ela não vale apenas para o poder judiciário, não. A gente pode, talvez, ampliar isso para todo o sistema de justiça. Sim. Saúde também, tá? A senhora, se eu não me engano, é a única presidente de seccional da UAB mulher no país, não é isso? Isso, exatamente, Luiz. Como é que a senhora vê essa situação? Eu acho que a Valesca colocou a palavra-chave de tudo isso. Não tudo não passa de uma relação de poder, Luiz. Então, isso também acontece no sistema UAB. Hoje nós temos hoje, assim como no eleitorado nacional, hoje as mulheres já representam 51% da advocacia brasileira. No eleitorado nacional, nós já somos 52% do eleitorado nacional. Quer dizer, nós já representamos a maioria, mas ainda nós não ocupamos os espaços de poder. As mulheres ainda não chegaram no comando dos nossos órgãos, das nossas instituições, das nossas empresas privadas e assim por diante. Então, isso é uma questão de ocupar espaço. E para que as mulheres ocupem espaço, os homens vão ter que ceder a cadeira. Isso é indispensável. Então, é importante analisar por essa questão de relação de poder. Isso é fundamental. Na UAB, nós tivemos alguns avanços, Luiz. É importante colocar que hoje nós temos cotas, cotas para as mulheres. E alguém poderia perguntar, mas Fernanda, você é a favor de cotas? Eu diria que não. Eu sou contra cotas. Eu não queria precisar delas. Mas é uma questão momentânea importante e que eu espero que elas sejam temporárias. Elas precisam existir. Elas são necessárias em alguns momentos na cultura e da nação para que os direitos sejam efetivados. Então, nós conseguimos consolidar na UAB as cotas e é interessante porque lá as cotas são efetivamente de vagas. As chapas são completas e 30% tem que ser compostas por mulheres e não são candidaturas, Luiz. São vagas. Elas são eleitas efetivamente junto com toda a chapa. Então, há uma mudança importante, mas que tem que continuar sendo trabalhado. Porque isso precisa ser efetivado. A visão no poder judiciário é exatamente essa. Nós somos 36% de mulheres nos tribunais estaduais, 16% nos tribunais superiores. Então, o que muda, por exemplo, quando nós temos quatro mulheres à frente da cúpula do poder judiciário atualmente? Quando a gente vê Carmem Lúcia, Raquel Dodi e Laurita Vaz, o que que isso muda? A feminização do poder judiciário. É exatamente essa construção do direito substancial. Há uma força material aí e uma força simbólica também. Uma força simbólica e a força material é exatamente... Mulheres alcançam o poder judiciário, especialmente em cargo de administração da justiça. Nós conseguimos, de fato, voltar políticas públicas para mostrar exatamente que a equidade é o que se busca. Não é que agora só as mulheres vão exercer cargo de justiça. Não, é igualdade e oportunidade que é a essência da igualdade de gênero. É isso que se busca. Pois bem, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre o papel do sistema de justiça brasileiro na efetivação dos direitos das mulheres. Doutora Valesca, a professora Fabiana Cristina Severi, da USP de Ribeirão Preto, disse num artigo acadêmico recente o seguinte, que a identificação da mulher pessoa com a mulher família ou com a mulher reprodutora tem reduzido bastante os efeitos das diversas leis garantidoras dos direitos das mulheres. A senhora está de acordo com essa afirmação? Completamente. Acho que a primeira questão, isso se mostra evidente, é na discussão sobre a descriminalização do aborto, direitos sexuais e reprodutivos. E segundo, uma naturalização da maternidade dentro do próprio sistema judiciário. Eu tenho pesquisas feitas aqui no DF e é impressionante, quando a mulher não exerce o que idealmente se espera dela como mãe, ela é punida. E o homem não é punido quando ele não faz o que deveria se esperar de um pai. Ele só é punido quando ele, um, abusa sexualmente das crianças ou quando ele não paga pensão. Ou seja, isso é a chancela de uma violência institucional que faz com que as mulheres fiquem nesse lugar, sendo vistas como naturalmente cuidadoras. E que tem um peso enorme. Isso não tem sido contestado e isso traz efeitos enormes para as mulheres, inclusive em termos de saúde. Então, afeta a saúde mental. Muitas dessas mulheres que sustentam a família inteira, né, nesse sentido, tanto de trabalho, quanto o trabalho mesmo físico do cuidado, acabam adoecendo. Quer dizer, ele é um sistema que acaba punindo as mulheres e reforçando essa ideia de que elas têm que cuidar. Os homens não. Ele trazendo, aqui foi uma questão interessante, porque lógico, né, estamos falando de como as mulheres são atendidas no judiciário. Nós temos nos preocupado com essa formação multidisciplinar exatamente para que os julgadores não julguem com esse estereótipo de gênero. Então, por exemplo, no Fórum Nacional de Violência Doméstica, né, que nós realizamos ano passado, nós trouxemos uma psicóloga em que houve um debate entre neurociência e direito. E foi eu e ela a palestrante, né, a doutora Regina Nogueira, trazendo exatamente como o sistema da vítima trabalha, o sistema de defesa. Como que ela atua, por exemplo, numa situação de estupro. Para que se tire o mito de que as vítimas gritam, do que as vítimas fogem, às vezes a vítima congela porque é um sistema de defesa. Isso muda a forma de julgar. Se o juiz conhece todos esses mecanismos, se o juiz compreende um pouco mais a psique da vítima, sociologia, a psicologia, para que ele, de fato, através de outros conhecimentos, possa alcançar a verdade real sobre os fatos. Então, todos esses estereótipos de gênero, eles são combatidos veementemente, por exemplo, a diretriz do feminicídio, ela reprime que seja feita qualquer pergunta durante um julgamento de feminicídio ou tentativa de feminicídio que traga a vida privada da vítima e que não analise as elementares do crime mesmo. Por exemplo, que roupa vestia, essas perguntas estereotipadas. Porque, de fato, ela chega como vítima e se começa a se julgar a vida privada e não fato crime, que é o objeto de apuração, nós vamos ter uma revitimização institucional. Uma outra questão, Luiz, eu acho importante colocar, que essa visão da mulher como cuidadora dá também à mulher com o trabalho doméstico como espaço privado das mulheres. E isso complica um pouquinho a mulher no acesso ao poder. Porque se a mulher tem exclusividade e obrigação de cuidar dos serviços domésticos, da tarefa com os filhos, e o pai não tem essa responsabilidade, apesar da nossa Constituição resguardar expressamente o princípio da paternidade responsável, não é um dever somente da mãe, Então, isso com certeza é preciso uma mudança nessa relação de responsabilidade dentro de casa, para que a mulher possa atingir os espaços públicos também, assim como os homens. Eu acho que isso é importante. Uma outra questão que eu acho que vale colocar é a questão do feminicídio. O feminicídio, ele veio com a proposta, eu acho que foi o que mais convenceu toda a sociedade, era que, a partir da aprovação da lei, nós teríamos um levantamento de quantas mulheres morrem efetivamente por serem mulheres. E eu percebo, e pelo menos em Alagoas, esse fato é real, esses números ainda não estão palpáveis, sabe Luiz? Eu acho que é preciso que o sistema de justiça se preocupe muito ainda com esses dados, porque nós só iremos tomar providências efetivamente quando a gente tiver os números reais dessa violência. E quando eu falo de violência no feminicídio, é como eu colocou o Faleza, que é a ponta do iceberg, mas já é alguma coisa enquanto dados reais. Eu ainda acho que o sistema de justiça é deficitário nesse fato. Deixa eu só complementar uma coisa, voltando naquela ideia, não é um problema do judiciário, é da sociedade. Então, quando a gente vê no noticiário assim, a mãe deixou o bebê dentro do carro e aconteceu uma coisa com o bebê, então a revolta social. Ninguém pergunta do pai, mas se o pai deixar, todo mundo vai dizer, quem foi essa mulher, essa mãe, que deixou com esse pai? Então, existe uma culpabilização, e eu acabei de fazer uma pesquisa sobre isso, que é histórica, e se construiu, tem tudo a ver com a nossa colonização, através da igreja católica. Esse é um lugar naturalizado. Então, a gente precisa desnaturalizar, porque vai ter impactos em vários poderes. E a justiça acaba revitimizando, sim, pela naturalização da maternidade. Tem um outro aspecto aqui que eu queria comentar com vocês. O CNJ publicou no ano passado um relatório sobre a aplicação da Lei Marinha da Penha. E mostrou o seguinte, que em 10 anos, ou seja, desde a edição da Lei 2006 até 2016, o número de vários e juizados exclusivos dedicados à violência doméstica e familiar passou de 5 para 111 no país todo. Que medidas a gente pode tomar para que essa questão da efetivação dos direitos das mulheres se torne concreta? Bom, primeiro, no âmbito do judiciário, a portaria 15 do CNJ, que trouxe essa política de enfrentamento ao poder judiciário, ela deixa muito clara a necessidade de ampliação dessas varas especializadas. É exatamente o olhar especializado, o magistrado com conhecimento de gênero para que consiga, de fato, agir de acordo com as diretrizes da Lei Marinha da Penha. Precisa-se de um juizado que seja proativo, um juiz articulador de políticas públicas. Essa é a exigência da Lei Marinha da Penha para a efetivação da lei. Eu penso que o segredo passa pela ocupação pelas mulheres de espaços de poder. Eu acho que esse é um ano importante nesse cenário, que é um ano de processo eleitoral, é um ano que o sistema de justiça pode fazer toda a mudança, controlando bem as regras dos partidos políticos, garantindo que as mulheres não serão utilizadas somente como laranja para preencher números dentro dos partidos. Então, que o sistema de justiça efetivamente faça esse controle e que realmente as candidaturas femininas tenham os investimentos que as masculinas também têm, para que as mulheres tenham a chance de ocupar efetivamente todos esses espaços. Eu acho que o voto é um papel importante. O voto, ele não tem preço, mas ele tem consequências. Eu acho que o sistema de justiça pode ajudar muito diante dessa realidade. Eu acho que esse é um ano muito importante diante de todo esse sistema. Dona Valeria. Eu acho que a questão principal é a necessidade de um investimento pesado na educação. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando na pontinha do SBR, porque é uma tarefa de enxugar gelo. A gente precisa investir tanto no ensino básico como fundamental nessa leitura de gênero, como criar outras formas de amar menos desempoderadora para as mulheres e outras formas de masculinidade menos violenta para os homens. E também a educação na universidade para os agentes públicos, polícia, justiça e saúde. Para detectar esses casos o mais rápido possível, primeiro, porque evita maiores danos para as mulheres e, segundo, porque evita gastos do Estado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que essa nossa discussão contribua efetivamente para que as mulheres conquistem cada vez mais seus direitos. Agradecemos a presença das nossas convidadas, a juíza do TJDFT e presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Luciana Lopes Rocha, a presidente de honra da Comissão Especial da Mulher Advogada da OAB Nacional, Fernanda Marinella, e a professora do Departamento de Psicologia da UNB, Valesca Zanello. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.